Começou a chegar a Moçambique a ajuda humanitária de países da União Europeia, mais precisamente Portugal e Itália. Um apoio para as populações afetadas pelo grave conflito em Cabo Delgado, o primeiro dos três voos previstos aterrou no sábado. No terreno, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Português pedia o envolvimento dos restantes Estados-membros. Esta atitude de Portugal e de Itália, de dar este passo inicial, é muito importante porque nós gostávamos que isto mobilizasse os outros Estados-membros a fazerem exatamente a mesma coisa. Era muito importante que outros Estados europeus e fora da Europa se juntassem a nós neste esforço para ajudar aqui as populações de Moçambique e, sobretudo, nesta zona de Cabo Delgado. Populações que vivem aterrorizadas há mais de três anos por extremistas. Uma situação dramática. Não tem aquilo que são condições básicas de sobrevivência, alimentação, abrigos e outros tipos de necessidades básicas que são necessárias para levar uma vida condigna. A situação humanitária em Moçambique, especialmente na província de Cabo Delgado, está a deteriorar-se rapidamente. Quase dois milhões de pessoas enfrentam penúria em termos alimentares devido ao problema da segurança na região. A este desafio juntam-se uma seca grave. O impacto que ainda se sente das intempéries que assolaram o país e da Covid-19. Só a escalada da violência levou a que mais de 700 mil pessoas tivessem que fugir das suas terras e são agora deslocados internos.